Ah, boa tarde, meninas. Muito obrigada por vocês toparem fazer a entrevista, né? Eu sou a Nicole, jornalista aqui da Uníndese, né? E, primeiro, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem o nome, de onde vocês são, o curso que vocês fazem, né? Quiser contar mais alguma coisa sobre vocês. Meu nome é Aline, eu trabalho com educação de surdos já há uns 12 anos. Eu sou funcionária de Taboão da Serra, eu acabei trabalhando, passando num concurso que eu prestei por curiosidade e, nisso, eu comecei a entender quem era o intérprete. Aí que eu comecei a desligar já pra esse lado. Eu sou professora, sou pedagoga, então eu já trabalho em Taboão da Serra, sala regular, e acabei entrando também como intérprete. Então, desde o meu segundo ano como professora de sala regular, eu conheci a escola de surdos. Não era uma escola, era só um centro de integração. Hoje em dia é uma escola bilingue para surdos. E eu sou a coordenadora da escola atualmente. Bom, eu sou a Cláudia. Bom, eu faço curso de pedagogia bilingue porque eu quero muito, muito, muito alfabetizar a criança surda. Então, assim, eu sempre digo nos lugares que eu vou e que eu tenho oportunidade que o Libras mudou a minha vida, né? Mudou muito. E eu fiquei muitos anos sentada no sofá com o ensino fundamental pela metade. Um dia me despertei, voltei, fiz esse tempo que faltava, em seguida fiz o ensino médio, né? Fiz, completei, numa escola na rua da minha casa à noite. Eu ia no meio da molecada, aí fui dando a cara pra bater, né? Fui indo, fui indo, fui indo. E até que fui parar em lugares bem legais, assim. Interpretei vários, muitos lugares. Inclusive eu e a Aline fizemos o Lula-Palusa, que foi, assim, uma experiência maravilhosa. Tive o privilégio, que pra mim foi um privilégio, de interpretar na época pro nosso presidente Bolsonaro. Interpretei pra ele. Interpretei em vários lugares importantes. Fui pra congressos de autismo. E eu queria perguntar pra vocês, né? Como que foi essa experiência de ser intérprete de Libras em um festival como o Lula-Palusa, né? Olha, quem me chamou foi a Claudinha, né? Ela que me enfiou nessa. No começo eu falei, não, não vou. Imagina, tá doida? Eu aparecer assim, não tenho coragem. Não sei nem o que fazer. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com o público, né? Só que eu falei, ai, quer saber? A experiência tem que ser vivida. Então, vamos. Vamos lá e vamos ver o que vai dar. Foi uma experiência incrível. Conheci muitos intérpretes. Conhecer o lado de trás dos palcos, né? A gente conhece o Lula como espectador, né? E tá ali por trás dos vídeos com câmera. As interpretações não foram fáceis. Foram muito desafiadoras. Mas a gente fez tudo com muito sucesso. Foi muito interessante. Foi uma experiência totalmente diferente. Porque eu tenho experiência de sala de aula. Que é completamente diferente. É ali, tete a tete com o professor. Com os artistas ali no palco. A gente não tem contato. A gente não tem esse retorno como tem em sala de aula. Então, pra mim, foi incrível. É, eu também, assim... Quando a empresa me chamou... E aí ela disse... Ai, você, por favor... Porque, assim, é uma empresa que eu já trabalho tem um tempo. Ai, me ajuda a chamar pessoas... Que eu tô precisando de tantos intérpretes. Na hora, eu... É a cara da Aline. Eu falei, não, é a cara... Tem que ser a Aline. Aí chamei algumas outras pessoas... E chamei a Aline. Então, assim... Foi realmente uma experiência maravilhosa. Eram três containers. E nós estávamos numa equipe. Em quatro intérpretes, né? E eu, a Aline... A minha filha e mais uma amiga. E, assim... Foi uma parceria maravilhosa. Porque teve tempos que as músicas eram em inglês. E a Aline era a nossa salvadora da pátria. Porque a Aline era a que dava uma controlada no inglês. Então, assim... Uma ficava interpretando. Uma ficava no espelho. Uma ficava procurando as músicas na internet, a tradução. E a outra lia a música que era em inglês. Lia no português a tradução. Então, assim... Foi... Foi uma experiência, assim... Que... Chegamos em casa quebrada depois dos três dias. Mas, assim... Eu faria tudo de novo. Qual papel vocês acham, assim... Que estudar na Uníntese teve, assim... Nesse trabalho que vocês fazem hoje em dia? Vocês acham que fez alguma diferença, assim? A estrutura dos cursos de Libras da Uníntese fez diferença. Porque sempre é um professor de cada lugar. Os alunos também são de vários lugares do Brasil. E juntar todo mundo. Mesmo que virtual. Mas todo mundo ali junto. Com toda a troca que a gente tem. Sem querer. A gente pega o trejeito de um. Trejeito de outro. Trejeito de outro. E a gente se constrói nisso. Então, isso foi muito legal. A Uníntese sempre propõe isso. De gente de vários lugares diferentes. Porque tem que ser assim. A gente tem que conhecer a Libras de outras regiões. As variações estão aí. E se a gente não internalizar isso. A comunicação não flui. Então, a Uníntese tem uma estrutura de aula. Que é muito interessante. Que é sempre muito válida. Os professores são sempre de lugares diferentes. Faixa etária diferente. O jeito, personalidade completamente diferente. E eles não escondem isso. Eles são muito autênticos. E isso é muito importante para a gente se desenvolver. Gosto muito da Uníntese. Por isso que eu já fiz um monte de curso. Para finalizar. Eu gostaria de saber. Uma mensagem que vocês deixariam. Para pessoas que sonham. Talvez em ser intérprete de Libras. Em participar de um evento. Assim como Lula Palusa. Por exemplo. Que mensagem que vocês deixariam. Bora lá, Lini. Eu começo. A língua de sinais. Ela é muito bonita. Ela é sempre muito interessante. Muito curiosa. Varia muito. De pessoa para pessoa. E às vezes isso assusta. Algumas pessoas. Só que a gente não pode se deixar levar por isso. Tem que encarar. Os desafios estão aí. Para a gente ir para cima. Para a gente atravessar. Passar por eles. E se aperfeiçoar cada vez mais. Eu sei. Eu entendo. Porque eu sou super tímida. Então. A língua de sinais. Para mim. Abriu portas. Porque eu consegui. Me expressar melhor. Me expressar de maneiras diferentes. E perder o medo. De ter contato com outras pessoas. Então. O ser intérprete. Para mim. Mudou. Muito. Minha postura. Enquanto pessoa. Não só enquanto profissional. O caso do Lulapalooza. Foi o profissional. Porque. Se joga. Vai. Está com medo. Vai com medo mesmo. Porque se a gente não começar de algum lugar. A gente não chega em lugar nenhum. A gente tem que começar. Né. E é isso. Entrar na Unintese fez a diferença. Entrar para a Unintese nos levou para coisas que a gente não imaginava. Porque realmente tem alunos de todos os lugares. E você passa a conhecer sinais de todos os lugares. E aí é onde você pode. Assim. Ter uma desenvoltura melhor. Ter um conhecimento maior. Então assim. Há tempo para todas as coisas. Né. Então. Nunca desistir. Não importa o tempo que vai demorar. Uma hora você vai chegar. Na meia fluência. Na fluência. Não. Não. Mais ou menos. Mas os surdos são tão bonzinhos. Assim. Eles adoram. Quando você também não sabe alguma coisa que eles querem ajudar. Né. Eles adoram. Não. Sinal esse. Não. Aquele não. Então assim. É uma troca. Que. Faz assim. Você se sentir útil. O Libras me faz sentir útil. Entendeu? Então é muito bom. E eu agradeço muito ao Unintese. Por me dar essa oportunidade. Porque talvez se fosse em outro lugar. Eu só estaria fazendo a pedagogia. Que qualquer faculdade tem. Entendeu? Tem um monte. Mas a pedagogia já bilingue. Para mim. Me incentivou muito. Me deu muito prazer. Está me dando prazer. E assim. Tem dias difíceis. Tem dias mais fáceis. Tem dias mais ou menos. Mas assim. Só tem agregado. É. As pessoas precisam entender. Que ninguém começa no topo. A gente vai passar por vários facinhos. Vai começar devagar. Só que se a gente não começar. A gente não chega. E aí que a gente vai adquirindo experiência. Vai conhecendo outras pessoas. Vai absorvendo um pouquinho. O conhecimento de cada um. E assim. Que a gente cresce. A gente precisa ir com medo. É passinho de formiguinha. A fluência vem com o trabalho mesmo. Com o trabalho. Com a comunicação com os surdos. Então. Eu não nasci intérprete. Acho que ninguém nasce intérprete. As pessoas se tornam. E a gente se torna intérprete. Tendo intérprete. Se jogando mesmo. Para começar a entender. Quando você trabalha. Você reflete sobre o que você fez. E nisso você vai criando mais ideias. E vai formulando outras maneiras. De interpretar uma mesma frase. E vai te construindo enquanto intérprete. O importante é não desistir. E eu brinco com o pessoal daqui da escola. Que não existe hierarquia. Então não tem o que sabe mais. O que sabe menos. Está todo mundo para se ajudar. É trabalho em equipe. Não tem outra opção. Ou se ajuda ou se ajuda. Ou se ajuda ou se ajuda. Ou vai ou vai. E nunca. Tem gente que fala. Mas não tenho mais idade para isso. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Porque o Libras mexe muito com a cabeça da gente. Porque você tem que pensar muito. Você tem que se esforçar muito. Você tem que trazer sinais lá do tempo. Não sei de onde. Por algum motivo. E isso ajuda muito. Você a manter a memória em dia. Então assim. É extraordinário. É maravilhoso. O Libras é um mundo fantástico. O Libras é um mundo fantástico. O Libras é um mundo fantástico. O Libras é um mundo fantástico.